Oi, seus lindos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Eju Black. E aqui a gente fala de vários assuntos, mas principalmente beleza e cabelo crespo. Eu sempre trago algumas dicas de produtos e tal. E hoje eu vim trazer a resenha de dois cremes de pentear, botão de 1kg, que eu sei que a gente gosta, porque a gente vê a quantidade. E eu vim meio que facilitar a escolha de vocês na hora de compra, porque eu sei que muita gente tem dúvida na hora de comprar. E aí, vale a pena? E aí, o creme é bom? Então eu vim aqui, ó, já fazer o resumão pra vocês, pra não ter dúvidas, pra não gastar dinheiro à toa. Bora? Bora! A resenha de hoje será entre o creme de pentear e a explosão de hialurônico. Que eu amo! Gente, hialurônico, acho que é uma das melhores invenções do século, assim, da vida. E explosão de coco, porque coco tem uma nutrição, tem um apego, que eu também não sei dizer. Então até no meu caso, vai ser pra eu também entender qual é o meu favorito, qual o meu cabelo gosta mais, porque eu nunca fiz essa comparação, assim, comigo. Vamos começar com o hialurônico. Os dois, deixa eu só antes de qualquer coisa, os dois são um potão de 1kg e os dois rendem até 30 aplicações. Claro que depende do cabelo, tipo, o meu cabelo, ele consome muito creme, assim, eu gosto mesmo de poupas dos cremes. Então provavelmente pode render menos. Se o seu cabelo é um pouco mais leve, tem menos volume, talvez renda mais, então essa é uma média, beleza? O hialurônico, ele promove uma hidratação profunda, uma ação anti-ressecamento e controla o frizz do seu cabelo. Ele realmente, eu sinto que, sabe, o meu cabelo fica mais alinhado, assim. Ele é indicado pra 2, 3 e 4 A, B e C. Então é pra qualquer tipo de cabelo, cacheada, crespa, ondulada. Eu gosto muito do... de todos. Mas o hialurônico é uma tecnologia super nova, a gente vê não só em creme de cabelo, como facial e várias funções, porque são nanopartículas que tratam real, profundamente, o seu cabelo. É realmente a invenção do século, assim. É a descoberta do século. Ele age dentro da fibra capilar, promovendo regeneração e hidratação duradoura, tá? E, tipo, ele realmente envolve o seu cabelo ali, ó. Você acha que não, mas tá fazendo tudo por você. Além de garantir um cabelo macio, hidratado e com muito brilho, ele controla o frizz e o ressecamento, devolvendo elasticidade e movimento para os frizzes opacos e quebradiço. E ainda tem um efeito condicionante. Então, no caso, a gente tem muito essa questão de ter brilho, de ter um aspecto saudável, mas a gente não sabe se, de fato, ele está sendo saudável, assim, por dentro. Então, se o seu cabelo, ele tá ressecado, se o seu cabelo está danificado, e hialurônico, ele faz muita diferença. Tô notando, quem é que me acompanha sabe que estou passando por uma transição capilar. Tô parando aí de usar química, não sei até quando. Não crio expectativas, porque eu não me garanto. Comenta aqui se você tem cabelo virgem, se você tá passando por uma transição, se você usa química, o que você faz, o que você quer que um produto, que um creme faça no seu cabelo. Porque tem muito isso. Às vezes o creme, ele é ideal pro seu cabelo, mas você tá buscando uma coisa e ele promete outra. Então, provavelmente, você não vai ficar tão feliz. Então, é bom a gente também se ligar no que o creme promete, se é isso que a gente quer, beleza? Agora, vamos pro explosão de coco. Gente, coco é tudo pra mim, assim, tudo que tem coco. Assim, manteiga de coco, quero. Óleo de coco, quero. Creme com coco, tudo, tudo, assim. Linha de coco é dona no meu coração. Por quê? Porque coco dá uma nutrição. E cabelo crespo é um cabelo seco. Então, tudo que nutre, tudo que, sabe, deixa ele mais macio, deixa ele mais encorpado, é... tudo. Ele dá uma hidronutrição. E ele possui água, leite e óleo de coco. É tipo, é um boom de coco. Não é que a... Temos um pouquinho de coco. Não, tem coco pra caramba. Ele dá uma hidronutrição, o que é incrível, porque ele hidrata e nutre ao mesmo tempo. Sabe o que é isso, gente? Promove maciez e brilho intenso. E controle de frizz. A gente vê que controle de frizz é um foco dos dois. Eu gosto que o meu cabelo tenha volume, mas então eu quero uma definição perfeita. Perfeita é difícil. Mas eu quero, tipo assim, a melhor definição que eu puder. Pra quando eu soltar e ter volume, eu ainda tenha caixas. Porque se eu não tiver uma boa definição, quando eu soltar, queridos? Adeus, caixas. Então ele promove. Ele também é indicado pra todos os tipos de cabelo. Tipo 2, 3 e 4. A, B e C. Então não é um problema se você é cacheado e sua mãe é crespa, ou se você é ondulado e sua tia é cacheada. Não tem nenhum problema. Vocês podem usar, ó, a vontade, beleza? Não trofas tudo. A nutrição dele é muito sinistra. Então ele repõe todos os nutrientes que o seu cabelo precisa e que perde ao longo da vida. Você pode fazer o cronograma perfeito. Só em respirar e sair, pegar um sol, um vento, o seu cabelo já tá perdendo. O seu cabelo só perde durante o dia. Então repor é muito necessário. Porque, sério, independente do seu rolê, o seu cabelo vai precisar. Ah, sempre. Conta com todo o poder de coco, é rico em nutrientes e sais minerais que dão aos cabelos crespos e cacheados. O que eles mais precisam? Hidratação e nutrição para o desembaraço mais fácil, maciez e muita emoliência, controle de frizz e brilho intenso. Então, assim, eu já não sei mais qual é o meu favorito. Cara, eu não vou tomar essa decisão nunca, tá? A gente vai ficar o dia inteiro e eu vou continuar. Ah, não, porque um é muito bom pra isso. Outra é muito bom pra aquilo. Então se você puder ter os dois, se você não puder, eu não sei te ajudar. Então, aqui tem três ingredientes, como eu falei pra vocês. Água de coco, água, ela hidrata e remineraliza os fios. Devolve minerais? Exatamente. Devolve. Caiu meu cilhar aqui, ó. Água de coco, ela hidrata, água, e remineraliza os fios. O leite de coco, ele repara e protege os fios. E o óleo de coco, ele restaura os fios, dando brilho imerciente. Pô, gente, é incrível, porque água de coco é pra hidratação. O leite de coco, ele repara ali e o óleo de coco, tipo, você usa pra nutrição. Então é basicamente um cronograma completo e um creme só. Perfeitão. E é isso, gente. Comenta aqui qual vocês gostaram mais. Se vocês já usaram o hialurônico, porque ele é um pouco novo no BN e o hialurônico é novo, eu acho que no mercado, assim, na vida. O óleo de coco, ele é um pouco mais conhecido e já bem falado, assim. Eu faço muita nutrição, meditação com óleo de coco, então, tipo, é tudo pra mim. Creme de pentear de coco não é tão usado, mas ainda assim é muito bom, qual vocês gostaram mais. Lembrando que... Ah, eu nunca usei, quero usar. Ou já usei, quero usar de novo. Temos cupom de desconto. Vou deixar aqui embaixo o site do Beleza Natural, que é belezanatural.com.br. No final da compra, lá no final, tem cupom? Temos cupom. Ju15. Pra 15% de desconto em qualquer produto do site. Tipo assim, qualquer produto. Produto já é de 1kg, já é de 1kg, já é barato, já é barato, mais 15%, tudo pra mim. E a Beleza, até quero e tal, mas quero muito fazer um tratamento no Instituto. Lembrando que, não precisa usar química, eu tô sem usar química, tem espaca pelar, tem muita coisa que você pode nutrir, hidratar, fazer o cronograma no BN e você também tem cupom de desconto para serviços. E qual cupom? Só chegar lá e falar o quê? Ju15, gente, é isso. Você vai chegar no caixa e falar, ah, tudo bom, quero fazer esse tratamento. Temos cupom Ju15. Você pode avisar pra amiga, pra tia, pra vó, qualquer instituto, gente, do Brasil. Tá bom? Então é isso, é só focar, Ju15. No site você compra produto, no Instituto Você Compra Serviço. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.